Confia, chabaltezão. Fique, chabaltezão. Fique, chabaltezão. Pra quem apareceu aí recentemente, viu que ontem, domingo, que era o dia do FIFA, foi um dia de diversas coisas, né? Foi o dia do episódio bônus do FIFA 20, que a gente vendeu todo mundo. A gente jogou um pouco de Yakuza, jogou um pouco de Pro Clubs do FIFA 22. Hoje, não tem nada disso. Hoje é Yakuza. Então, já vamos direto pra lá. Estou aqui, eu. Olá. E vamos ligar o joguinho e já ir direto. Enquanto a gente tava nesse meio termo aí de domingo pra hoje, eu dei uma... Eu fiz algumas coisinhas aí no Yakuza, nada demais, assim. Só comprei propriedades, ganhei um pouquinho de dinheiro, nada demais. Mas nesse meio tempo a gente abriu a próxima... A próxima missão, assim, digamos, missão com o... Com o carinha aqui, qual o nome dele? O Electronics King. A gente tem que jogar um game com ele aí. E... E a gente vai... Vai passar pra próxima etapa. Da parte dele. Que a gente já tem 64% da área. A gente tem aqui 100% da área do Leisure King. É... Bom. Vamos ver qual é que é, né? A primeira coisa que eu vou fazer é fazer a... Vamos fazer um interview aqui, né? A entrevista. Ótimo. Colocaram um óculos no Kirill. Bom, primeiro... Primeiro candidato. Ah... Um... 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 Eu ia perguntar qual a cor do seu coelho, mas Vou perguntar que tipo de mulher você gosta Eu vou perguntar qual a cor do seu coelho Eu vou perguntar qual a cor do seu coelho Eu perguntei tudo, menos os pontos fortes dele Eu vou perguntar qual a cor do seu coelho Eu vou contratar ele Tem mais? Eita! A gente foi enganado Vamos tentar de novo Pera aí Tá, ok, não temos Bom, eu vou salvar Porque a gente vai tentar fazer um negócio E pelo que eu vi, se a gente falhar é melhor a gente dar load nas coisas Com a grana que a gente tem, eu acho que dá até pra gente comprar uma propriedade A gente vai ficar meio pobre, mas dá pra comprar Eu acho que era essa aqui Não, 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 era do outro lado da rua Era esse aqui Isso aí Ficamos pobres, mas É um investimento pro futuro Tá, agora o bagulho é aqui É na cega aqui Ah, tem que bater nos caras? Eu pensei que eu ia ter que jogar videogame Uma pena Nem socar os outros eu sou bom Não, 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 não Não, 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 não Então a gente tinha que bater primeiro nos caras Pra depois entrar aqui Ok Oi Ah 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 Ele falou que não tem jeito da gente derrotar ele num videogame, mas a gente tá dentro de um videogame. Nani? Vamos lá, a gente tem que ganhar esse joguinho aqui, tá, vamos lá. Shift gears, ok, acelerar aqui, brecar aqui. Vamos tentar. Shift gears, ok, acelerar aqui, brecar aqui, brecar aqui, brecar aqui. Shift gears, ok, brecar aqui. Ah, suck. Ah, eu não sei. Não fiz. Hum, a gente perdeu. Será que é tão pesado a gente ter perdido assim? Ah, desculpa Bruno, esqueci de ligar o negócio. É, pra você ver, eu esqueci dessa vez. Tô ligando, tô ligando. Tô aqui pensando, será que vale a pena a gente tentar de novo esse jogo? Eu não sei, eu não sei jogar. A gente perdeu 10%. A gente perdeu 10%, é bastante coisa. Eu acho que eu vou tentar de novo. Tô ligando aqui. Aí. Pronto, agora funciona, Bruno. Pronto, agora funciona, Bruno. Pode tentar aí. É... Acho que eu vou, acho que eu vou dar load e vou tentar. Eu consigo vir aqui no settings e dar... Eu consigo. Vamos ver se a gente dá um jeito. Não, não era pra falar com ele, não. Não, enfim. Bom, a gente vai ter que lutar de novo lá com os humanos. Será que eu acho que eu vou fazer? É. Vamos direto lá lutar contra eles. Eu vou passar rapidinho, que a gente já viu essa parte. Eu vou passar rapidinho, né? Eu vou passar rapidinho para já. Eu vou passar rapidinho para já. Eu vou passar rapidinho. Beleza, matamos eles tudo, ok. Eu vou passar rapidão, vou tentar passar o mais rápido possível, porque eu acho que não dá pra passar. Seguinte, se a gente perder de novo... Tá... Tchau. Se inscreva no canal. A gente consegue restartar porque eu já caguei no pau. A gente perdeu de novo. Bom, tudo bem. Não tem problema, eu sou ruim nesse joguinho. A gente perdeu, perdeu. Vou deixar perdido. Ou não. Não deixo perdido. Deixa eu ver. Vamos procurar como é que ganha nessa porra aí. Vamos procurar como é que ganha nessa porra aí. Hum. 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 Não. Não, não é esse. Hum. 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 Saco, hein? Calma aí, gente. Calma aí. Outrun. Tava escrevendo errado. Ah, não. Foda-se. Muito difícil. Voltei. Compraram seu médio brado pra mim. É verdade? Eita. Não, voltei a ter... Eu tava com 64, voltei a ter... Sem receita, nimesulina e amoxilina. Eita. Bom, toma cuidado, hein? Porque essas porra é forte. Pô, depois dessa, que a gente perdeu... Eu acho que é uma boa a gente... Tá com problema no Pleasure King. A gente vai consertar aqui e vamos tentar investir de novo no Electronic King. E a gente vai tentando fazer aí... Din, din. Cadê? Onde tá o problema? Tá de novo ali. Ok. Eu vou arrumar isso aqui, esse problema que deu aqui com a gangue e vou aproveitar e aí a gente já continua a história principal. Ó, isso aqui é um lugar pra comprar, eu acho, hein? 96 conto, caralho. Muita coisa. Assim, dá pra gente comprar, mas é... É caro. Vamos lá, bater em mais gente. Oh, eles são fortes, hein? Não, 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 não. Não, 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 não. Ah, um eu já matei. Ah. Alô. Alô. Tudo bem com o senhor? Não necessariamente. Tudo bem, hein? Espero que melhore. que não vai melhorar porque eu estou trabalhando. Pronto, matamos cara. Ai, caralho. Eu lembro. Eu lembro de trabalho é dor. Pronto, agora eu vou voltar lá. A gente perdeu o game, eu perdi eu perdi tudo. Perdeu tudo? Não, é que eu tinha que jogar um videogame e aí... Eu ouvi você jogando esse troço. Eu não sou bom nesse tipo de jogo. Aí eu apanhei. Literalmente um joguinho de corrida. É? Todo mundo erra. que porra é essa? Que porra é essa? Marcelo, você está escutando essa música? Não. Não está escutando nada? Nada. Que bom. O que é isso? Nani? Sai filho Nani? Eu virei amigo do Mr. Libido Mr. Libido Mr. Libido Você acha que no meu lugar você conseguiria ganhar aquele joguinho? Tinha que fazer 5 milhões de pontos Eu fiz 1 milhão e... É que eu vi um pouquinho só, não vi qual que era Chama Out Run Mas é um jogo de verdade? É um jogo real da SEGA De arcade Nani? 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 Ótima música essa aí Pô, é mó bonita mano Não, mas eu não tô sacaneando Eu sei, eu sei, não tô É que... Não tô, não tô duvidando É que eu fiquei impressionado Tipo, a letra é muito bonita É que eu tenho que ir É que eu tenho que ir Eu tenho que ir Ah, 61% É, a gente não ganha muito Deixa eu esperar um pouquinho só pra poder... É, eu tenho que ir Eu tenho que ir Eu tenho que ir Se eu... alguma coisa já não Toca Meu Violão É bandolim na verdade É verdade, eu ia falar com o meu lol Não sei como é que é Como é que é, peraí Seu coração já não toca mais com bandolinha, alguma coisa assim né É, mano, essa música é do caralho Eu sabia tocar Ah é? Eu tô pensando em tipo meter o louco e tocar umas músicas assim também Só que o problema é que é difícil pra caralho né Ah, se vocês for seguir pelo baixo É... Fazer o baixo junto é difícil Mas ah, cara... É que mano... Dá pra manter, dá pra manter Seu choro já não toca meu bandolinho Minha voz sufoca o seu violão Porra, vai tomar no cu né É lindo né Eu acho lindo Minha voz sufoca É, esse aqui já tá no máximo Minha voz sufoca Hum, é muito ruim Não tem que ser Minha voz sufoca 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 Para com isso. Eu tô aqui investindo nas nossas propriedades enquanto isso. Acho que não dá pra comprar muita coisa. Deixa eu olhar no celular. Aqui que eu quero ver se dá pra comprar a última propriedade do cara do eletrônico. 51? Dá, dá, dá. Onde que é que compra? 3, ok. Tá. Vamos ver se tem mais um candidato pra... o novo candidato. Ah, tem, tem. Eu vou entrevistar a menina pra ser nossa nova funcionária. A gente já foi enganado pelo primeiro, o cara falou que ele era muito bom e a gente falou, não, vamos contratar ele e aí ele pegou o dinheiro do transporte e nunca mais apareceu. né? Boa. Profissional da da trimbicagem número 1. Exatamente. Apareceu a mocinha. Joga saque! Sakura com joga saque. Ela joga saque? Eu jogo o Fifinha Você joga o Fifinha Fala aí, Fifinha Eu passei a A nossa figurinha do Fifinha Pra Natalie Ela gostou Ela falou que adorou Mano, não tem como É muito boa Muito, muito boa Mandou onde você tira essa figura, Mano? Meu amigo me mandou Um dos que vai jogar no campeonato Teu amigo que tá de parabéns Ele mandou muito bem Ele mandou muito bem O nosso casal Que porra de di... É que assim, quando eu... Quando eu fui entrevistar o cara Você sabe como é o Yakuza? Ele deixa você fazer umas perguntas Tipo, escolher umas... Uns caminhos muito nada a ver Assim, pra side quest E um deles era perguntar pro cara Tipo, o que você pergunta... Qual pergunta eu vou fazer Pra iniciar a entrevista com o cara? E aí você podia perguntar Qual era o tipo de roupa de baixo que ele estava usando Qual era a cor da roupa de baixo dele Por que que eu ia... Mano, eu juro pra você que ia falar Que eu ia chutar qualquer tipo de cueca que ele está usando Então... Eu juro pra você E aí... Eu não perguntei essa Mas aí a menina acabou de falar Ah, então... Já que eu sou perguntada muitas vezes nas entrevistas Eu vou poupar o seu tempo De fazer essa pergunta Eu estou usando uma calcinha branca É Caralho, mano É Japão local peculiar É Bom, o que que eu vou perguntar em... Eu vou perguntar por que que ela não tá assumindo o hotel do... Da família dela Por que você se sente confiante no seu vigor? Fitness, né? Como que traduziria fitness? Na sua forma No seu preparo físico É, pode ser Ah, ela era de um clube de dança na universidade E olha aí O Coutinho vai ser vendido por 20 milhões de euros, hein? No seu Fifinha? Não Na realidade Ele vai pra onde? Ué, ele já está no Austin Villa, né? Ah, ele foi comprado agora? Não, ele tá sempre prestado Então, e aí O Austin Villa quer comprar ele É Barcelona está disposto a vender o Coutinho Ao Austin Villa por 20 milhões de euros 100 milhões de reais 100 milhões de reais, meu Coutinho É pouco? Não, acho que seja pouco Não, claro que não, né? O Coutinho é único A menina perguntou se tem Divergências entre Divergência salarial entre homens e mulheres Dentro da empresa Ela está perguntando se tem Divergência, é isso? É, porque ela quer Os tempos estão mudando E ela quer Trabalhar num lugar que tenha Igualdade entre os gêneros Coitado Até hoje Está desse jeito Imagina que ela é Ó Então Ela está falando que Que O Kirill está falando Que tem alguma inconsistência No que ela falou Como eu não presto atenção No diálogo? Hum, boa Eu vou Eu vou roubar Vou roubar Ah Ah, entendi Ah, não Sinto muito Roubarei mesmo Estou olhando aqui no celular Para quem está vendo É É É Número 15, eu acho Help Help Wanted Again Tá Ah, tá Ok É Summa Aqui Pronto Pronto Ah, eu não posso Ah, eu não posso Ah 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 Pegamos ela mentindo no currículo Que isso Quem não mente no currículo Que eu atirei a primeira pedra Pois é, concordo Vai se foder Quer grandes profissionais, pague por grandes profissionais Ela é dançarina de hip hop Como assim, você tava contratando ela pra ser o que? Agente numa imobiliária A gente não vai contratar ela, porque ela mentiu Ela tem traquejo social Não, mas o jogo nem deixa eu escolher contratar ela Eu contrataria Que jogo mais Quadrado Não é? Bom, a gente conseguiu Eu vou salvar aqui A gente perdeu, né? Uma parada, mas eu Mas eu tô pouco me fudendo Ia dar muito mais trabalho Eu ficar tentando fazer os bagulho, então É... Bom, vamos lá Give me money E aqui eu não posso pegar Porque alguém está causando problemas Aqui é tudo S Eu não preciso fazer nada Não Satico Você vai cair fora Pra esse cara E você Eita A gente não tem seguranças o suficiente, hein? Estamos sem seguranças Ah, aqui não dá ainda Tá Vamos lá Arranjar o problema Pra gente coletar nosso dinheiro Onde está o problema? Onde está o problema? Baixei Os caras estão causando problema Na minha propriedade Aí não pode Vou socar todos vocês Ah, droga Ficou só o nariz Não consegui fazer o comando Pronto Pronto, matei Agora deixa eu pegar meu dinheiro Seus porra Primeiro vamos ver Se eu consigo pegar alguma coisa Aqui no No templo Eu queria isso aqui Mas eu não tenho Não Vou pegar o Gora Go Fast Aqui do Sonic 2 Bom, vamos voltar lá Eu vou coletar meu dinheiro Eu vou tentar comprar A última propriedade Que a gente pode Do Electronic King E aí nós vamos Pra história Ah, tá suor Deixa eu ver se a mina tem Tem Ah, tem 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 Oi Bom, vou entrevistar ele Ah Meu Deus do céu Pagode é foda Pagode é foda Meu caralho First impressions É Vamos procurar Aqui Sub stories Caralho Fazer isso no celular É um cu Ainda mais que meu celular É lento Tá Número 21 First impressions Nossa, que gravação horrorosa Bom, vamos lá É um rapaz Entra aí, rapaz Sisudo, menino Opa Opa, mais uma pessoa aí Krio Krio tá Tá Olhando quase a alma Do rapaz Krio 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 Opa, mais uma pessoa aí É um rapaz 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 Caralho Caralho Mandaram uma rapunda Na música Que? Mandaram uma rapunda Na música Ô, louco Não falando nem do bexiga O que que é isso? Fala Oi Ah, bexiga Barra funda Vila Matilde Tucruvi Faz sentido Faz sentido Ô, mano Que que é isso? Não pare isso Meu deus Meu deus Céu Isso aqui É um crime Pros olhos Ô, meu pai Vai tomar no cu Estragou minha vibe Essa porra É uma O que é que está envolvendo? Ok. Acho que é hobby, né? Oi? 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 Contratamos! Boa! Isso aí! Contratamos mais alguém para a nossa agência. O que é isso? É o Revival do Fifim, né? Mais ou menos. Você está contratando profissionais do sexo? Não! Que profissionais do sexo? Profissionais da agência imobiliária, pô! Ah! Oi! Mas eu não entendi. Antes você tinha um bacanal. Agora você tem uma imobiliária? Caralho! Realmente! É multi-enterprise nessa porra, hein? Com um personagem eu tenho uma imobiliária, com outro personagem eu tenho um cabaré. 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 Eita! Bateram no maluco. Ano! Hã? Não? Ah... sentaram o cacete no nosso amigo ele tava defendendo um doguinho ele é da segurança hein, que era alguém que a gente precisava ele é péssimo, mas tudo bem, não tem problema o importante é que a gente tem pessoas de bom coração junto com a gente e eu precisava de um segurança de qualquer jeito, né eu tava falando isso agora há pouco e a gente não tinha segurança suficiente, agora a gente tem ô seu porra calma que eu só porque você ganhou de mim no videogame você acha que você é melhor que eu? tá bom, tá bom, tá bom sai fora, irmão tá, aqui tá sem segurança, né aqui a gente pode trazer o novo rapaz o Kojimizu-kun caralho, a gente tá mal pra cacete também em várias outras áreas não é, bom, é ela ele tá zoado a gente pode voltar com ele aqui vai tá em queda, mas não tem problema pronto, a gente mudou toda a galera agora a gente vai investir nas propriedades o que não tem o que fazer aqui é só só coletar aqui a gente pode investir tá que pariu aqui já tá no máximo aqui também tá no máximo aqui aqui a gente isso aí beleza tamo bem tamo bem tamo melhorando e vamos pedir tá eu tenho que comprar a última propriedade desse porra aqui uau eita é a propriedade número 3 ok vamos lá comprar e aí a gente já já segue com a história que eu já tô há quase uma hora só fazendo só só ganhando dinheiro então vamos lá ó ó ó é aqui ó você tava falando que era aqui né 51 conto compramos beleza beleza compramos agora que a gente comprou história ou eu tento comprar do próximo acho que a gente ainda tem uma grana talvez dê pra investir nas nossas habilidades 85k pô dá pra gente comprar alguma coisa bom não não dessa desse negócio aqui no rush dá rush rush não de de conheceiro aí é você que tá falando não sou eu tô falando chato pra caralho tá beleza aprendemos algumas habilidades aí do rush e agora é a hora da história tocar em intervalos que ninguém liga exatamente pô 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 eu não cara não não essa música eu tô escutando parece que o cara tá tipo fazendo força pra cantar tipo que foi não é isso tipo o cara fazendo força pra cantar não é uma outra força sabe quando você tá fazendo muita força pra no trono é tipo uma rosa nossa vai tomar no pul sai daqui bagulhinho caralho 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 porra 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 vamos lá vamos lá vamos lá história história e aí O que é isso? Hum, será que aconteceu alguma coisa com o Tachibana? Ele tá fudido! E aí, o que é que a gente tem que fazer? Com você? É que eu sou uma pessoa que está em uma forma de descanso. Eu tenho uma forma de descanso. Eu tenho um corpo que está em uma forma de descanso. E agora eu estou em um momento. Eu não tenho tempo, Kiryu. Eu estou com certeza. Então, vamos lá. Tachibana, Maki村誠 é aqui na Câmara de Câmara. Eu tenho que ir ao Fôrmeres do Niche公園. Ela... Ela está esperando o meu irmão. Eu disse que era o meu irmão. Ela é a minha irmã. Vai falar que o Oda está morto? Ela está morta. Eu tenho que ir ao Fôrmeres do Niche公園. Eu tenho que ir ao Fôrmeres do Niche公園. Eu tenho que ir ao Fôrmeres do Niche公園. Tachibana. Sim? Vai, Kirill. Explica para o Tachibana que o melhor amigo dele tentou matar a irmã dele. e vendeu ela para a máfia coreana. E aí, quando saímos do Niche公園, Eu não tenho que ir ao Fôrmeres do Niche公園. E aí, eu acho que... Oda-san não está mais vivendo. Eu não tenho certeza. Ode-san não está. Ode-san não está vivendo. Ode-san não está vivendo. Sim, gostei. Ode-san não está vivendo. Agora, o que você está fazendo? O que você está fazendo? Agora, o que você está fazendo? O que você está fazendo? Eu estou fazendo isso. Eu estou tendo a risada disso, que eu sou demente. Disso o quê? Eu passei no... eu não percebi. Tá, beleza. O que você está fazendo? Eu estou... Eu estou sempre... Eu estou sempre com o mundo dos outros. Eu estou sempre com o mundo do mundo. Eita! O que é isso? Ela não conta nada. Essa é uma parte legal do jogo que eles trazem, que eu acho interessante. Que é o ódio entre os chineses e os japoneses. É o ódio entre os chineses e os japoneses. O que é isso? Eita, qual que é a treta entre eles? A guerra. Ah, é, a guerra não tá certo. Foi antes ou depois da primeira guerra, não lembro. Ah, teve vários momentos de abuso, principalmente do povo japonês, ao povo chinês e coreano. Sim, na segunda guerra, principalmente. E aí, tipo, o rapaz tá falando, eu sou... Minha mãe é chinesa, meu pai é japonês, alguma coisa assim, ou o contrário. Aí ele falou, na China, o pessoal era preconceituoso comigo porque eu sou metade japonês. Agora eu tô no Japão e o pessoal é preconceituoso comigo porque eu sou metade chinês. É um eterno despatriado. Sim, e se você for procurar, recentemente a Coreia pediu reparação histórica financeira E aí, tipo, a Coreia do Sul? É. Caralho, sério? Uhum. Doideira, mano. Pô, então... Sei lá, fala pra eles se cobrando nos Estados Unidos, né? Ah, amizade! Caralho, sério? Caralho, sério? Caralho, sério? Caralho, sério? E aí Hum... ...pudão mãe foi uma empresa caótica. remembers faltando melhor de tão pequeno. Algum do family me declin� down Давай 양 Стар papel por si... ... As a mait صPE coisa aqui depois da minha prova de logobear... ... a crestinha. E quanto a pessoa faz um toque logo maravilhoso? Especial em palno também deve... ...é quase mais E o que o o que a gente fez para fazer isso? O que eu acho que é todo o que é que o que eu fiz é que é o que eu fiz um somente do que eu fiz. Eu tenho que conhecer a minha irmã. O que eu vou fazer o que eu fiz para fazer o que eu fiz para fazer o que eu fiz para fazer. Interessante, falou, seu pai tá controlando todo mundo. Pô, cansei, hein? Caralho, cansei. Caralho, que susto. Você ficou muito alto. Cansei. Esse microfone é meio 880. Ah, sim. Eu... 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 Eu queiva... Eu... 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 E... E aí, topo. E vamos começar a pancadaria agora. E o Tachibana vai ajudar a gente, mesmo ele tá todo fodido. Eu tenho que proteger o Tachibana, por acaso? Não, ele consegue se proteger sozinho. Ok, perfeito. E o Tachibana vai ajudar. Toma a cadeirada, seu porra. O que é isso? Precisa disso, Marcelo? Precisa. Só tô tentando reunir um irmão e uma irmã. E eles tão me atrapalhando. Toma a cadeirada. Chutaço na cara. Falta um. Matei. Aí, perfeito. Matou na cadeirada. Não. Matei no socão. Ó. Quer dizer, esse específico foi no socão. Minha querida, revise tudo que isto aqui está um lixo. Tchau. Tchau. Uuuu! Eita, humm, nossa, humm, Kiryu tomou tiro na clavícula, tiro na coxa, coxa é perigoso, hein, caralho, maluco, humm, parkour, hein, rapaz, e ele é feio, hein, Não só ele é muito habilidoso, como ele é muito feio, é, olha as habilidades dele, é, ele assusta, exato, ele assusta a gravidade, exatamente, Qual o nome dele, Laogui, Filhote de Cruz Credo, o maior assassino da China, Beleza, Se alguém desse nome, não, beleza, Você, Aaaaaaaaaaaaah Aaaaaaaaaaaaah Li hua shou dead, Gei wo chou raai Wou shou dao de min ring, Bin mei wo yao chou wa sarin Nante itteru? Bello! Tô escutando Bello, hein? Aí é bom, hein? Bello é bom. K.U.S.A. Agora, eu não tenho que ir contra o Raoguê. Não tenho que ir contra o Raoguê. Não tenho que ir contra o Raoguê. Ele tem ali uma presa? Ele me é preso, Bello, não sabia. Ele tem um pouquinho. Se você é um único, eu posso ir contra o Raoguê. Meu irmão, eu vou pedir. Ih! Ih! Ih, o que vai acontecer? Não, você não vai... Você não vai se... Você não vai se... Você não vai se... Se auto-infligir. Não, não faça isso. Se você não se mexe, eu não preciso morrer em você. No ar de lá. O cara... O cara... O cara... O cara... Eu te amo, mas não conta pra ninguém. O cara... O cara... Ele vai matar o cara? Não, ele tem que pegar vivo, né? Não pode matar o cara. Tem gente no chat? Não. Tô falando comigo mesmo. Por que que eu estou usando 1080p essa extrema, pelo amor de deus? Aí é culpa sua. Total culpa mesmo. Caralho, quando a gente acha que as coisas vão se acertar, obviamente elas não se acertam. Mas eu já sabia porque o jogo termina no capítulo 17, a gente tá no 14. Claro, Marcelo, porque a vida é a vida. Se não fosse a vida, ela não se acharia em maria o quê? Vida. Exatamente. Se a vida fosse fácil, deve se chamar, sei lá, privilégio. Mas não, a vida não é um privilégio. Ok, desculpa. Meu Deus. É um tormento. E hoje que a Minutela Preta também chamou de Fábio. Eu vi, eu vi o seu tweet. Isso é muito bom. Eu fiquei, peraí, tipo, eu fui no finalzinho. Eu fiquei, peraí, Fábio? Responde de nada, João, pra ele. Não, não, ele mandou assim, tipo... É que meio que... Ele sempre vaza assim, tipo, meio que vazado, porque é rápido, né? É meia hora, então tem que sair meio rápido, tá ligado? Aham. Isso aí eu continuo falando. Aí ele mandou, não, tchau, até mais, Fábio. Isso aí. Tchau, tchau. Eu vou mudar seu contato no meu celular pra Fábio. Fábio. Eu não vivo. Na pão da mão. Na pão da mão. Fábio. Eu não vivo. Eu vou fazer essa pergunta. Fábio. Eu não há nada. Fábio. Isso aí já está lá. Fábio. Talvez você deve ter, mesmo, que você se lembre. Você ouva. Você vai ter. Partiu. O que é isso? Esse porro é o avô, né? Esse porro é o avô. Vem comer meu cu! Meu Deus, Chitor, que susto. Meu cu! Que introdução, hein? Boa noite, gente. Vocês não parecem muito felizes, hein? Título de segunda. Ah, eu tô prestando atenção na história, por exemplo. Ah, você tá jogando? Ah, Yasuka. Yasuka, o Yoji inaugurado oficialmente é a Semana Maluca. Eita! Ah, é? Só que não, né? Porque... Ah, porque você trabalha, entendo. Isso, claro. Ah, Tito, é assim, é... Sábado não vou poder ir. Sábado, sábado, talvez. 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 Talvez, não role. Eu realmente espero que não role, mas... Ah, ah, bora. Então, teoricamente também não poderia. Pelo mesmo motivo, mas... Mas eu aviso vocês até, sei lá, quinta. Então, Chitor, com todo respeito eu realmente espero que não role. A ambos. Eu entendo e concordo com você Porque pelo amor de deus Eu vou dar ultimato até quinta Caralho ultimato Só cobrar ai ai vai rolar ou não Não ta certo Não sei não É não vamo ver vamo ver o caralho Vamo ver não Vamo ver mano se eu quisesse ver alguma coisa ai no cinema Vamo lugar Tem por isso Tem agenda Minha agenda Exatamente Semana que vem eu vou ta Em Santo André ta ligado Não semana que vem não na outra Santo André? Não é dia vinte Marcelo? É dia vinte Semana que vem caralho Se liga filho Sábado que vem Sexta que vem Marcelo por que você não marca as coisas de sábado mano Eu tentei mas é que a maioria do pessoal não podia Pô É foi foi Eu assisto eu assisto Nossa deu um trabalho do caralho Pra achar o dia e o horário Que tipo todo mundo pudesse assim Teve gente que deixou de fazer coisa pra poder vir Todo mundo menos eu ai Não dos jogadores Ai 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 Eu não sou jogador não Dos competidores porra Faço gol de goleiro Jogo com goleiro melhor que qualquer um É isso é verdade A amizade A inimizade Nem mesmo essa porra desse fim ai irá destruir Quero chorar Quero chorar Quero chorar no seu fiso Nem mesmo esse samba de amor pode te destruir Quero quebrar Quero quebrar Seu pescoço Quero chorar seu rostinho Tá vendo a gente tem que fazer Larga a mão de fazer melodia Vamos ficar só fazendo Versão Biores versões total lixo Destruindo a música brasileira de poucos em poucos Adic remar Certo Adeus Bom A amizade Nem mesmo a força do tempo irá destruir Vamos ver O que você היא Estão com seu corpo Estou tocando saxofone na minha rua? Que porra é essa? Por que não tem que não porra se foder? Aqui eu sou rock. E pagode. D'oizmo, coitmo, é um barco barco. Hã? Tomei, você disse o que eu disse? O que é que eu disse, cara? O que é que eu disse? 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 Eu vou morrer de camada, Marcelo. Hã? Hã? Desculpa. Hã? Você quer jogar um riffinho depois? Hã? Depois que eu terminar aqui, sim. O animal. Kiryu. Vão comigo, tá? Desculpa, não é no caso de cima. Coloquei coisas aqui que não precisava. Cacine bonita. Bonita. Oh, peraí. Ah, pô, vídeo que cara. Cê fudei falar, meu irmão. Cê fudei falar, meu irmão. Obrigado, cê fudei falar, meu irmão. O jogo é o seguinte, o jogo é o seguinte. O jogo é o seguinte. Assim... Tô triste. Olha, eu tô triste, ninguém me segura, porque eu faço... Tudo errado. Pré-advanced. Pré-advanced. Meu marido. Qu business. A expansão. A expansão também. Cê fudei! Eu gosto que o Kiryu tava baleado até agora a pouco com a faixa, e agora que ele tirou a camisa pra mostrar a tatuagem, ele tá inteiro. Eu quero chorar com o Mariso, eu quero chorar com o Mariso. Quem? Eu quero chorar com o Mariso. Quem tá falando? É o amigo do Mariso. Amigo? Caralho, pare de me bater, porra! Nem mesmo a força do cu e na vez do mundo. Fai, o cu é poderoso. O que? O que? O cara manda uma dessas do nada, né? Que nem o cu do Mariso. O que sempre aparece, né? Tipo as partes do Marcelo. Ai, eu não aguento mais trabalhar. Eu penso a mesma coisa várias vezes por dia. Só faltam 10 minutos e eu tô mais... É, mano, é que nem aquela situação de você, puta merda, eu preciso de um banheiro, e você se segura durante horas. Ai, se você tá chegando em casa, você fica miserável porque você tá chegando em casa. Seu corpo não vai se entregar, sabe? Que lindo! Também acho, obrigado. Não, é que o combo que eu fiz aqui. Ó o outro combo. Tá baixinho. Acabou esse time, né Marcelo? Chegou as plantas, dá licença que as crianças vão passar. A criança, a criança vai passar. E Marcelo, você tá sem roupa? Porque... Porque sim, ué. Pra mostrar tatuagem. Se você fosse com um pote com esse cara, você não ficaria também assim? Talvez. Usaria na... Cabida aberta. Mas é mó momento bonito assim, tipo... O amigo dele aqui... Pera aí, porra! O amigo dele aqui, tipo, abdicou de tudo pra... Pra ficar junto com ele, porra. Que bonito. Ai, mano. Que falsa cor, velho. Aê, matamos, porra. Quem liga pra falsa cor? Isso é orgia! Vem comer, meu! Aê, matamos, porra! Quem que... E o Miles Davies tocando aqui, hein? Caralho. O que é isso? Bonito, bonito. Ei ho, vamos! Tô tentando terminar o mais rápido possível isso daqui porque eu quero usar esse tempinho que você tá jogando ainda pra aqui fazer o meu slideshow de memes. Hum, justo. A única coisa que presta na minha stream é isso. Business? Ah, tá tendo problema na Gambling. Onde está o problema? Gambling, 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 gambling. Onde está o problema? Onde está o problema? Porra, não tá aparecendo o problema? Acho que não, né, Marcelo? Aí você tá de sacanagem. Como é que eu vou coletar o meu dinheiro? Se aparecesse tão facilmente, Marcelo, não se chamaria problema, se chamaria solução. Tem razão. Quem sou eu pra argumentar com uma lógica dessa? Concordo. Tem razão. Por isso que eu vou comer uma comidinha aqui. Eu vou comer o... o Calbi Peixoto. Careca! Você sabe que eu não gosto de homem careca. Ah, você gosta de homem careca? Eu não gosto de homem careca. Legal, legal. Obrigado. A Bujamra... A Bujamra é calvo, caralho. Não é que eu não tenho a teca, não, porra. A gente chama de careca cabeludo. A gente chama de careca cabeludo. É... Porra... Caralho... O maluco lá da C&A também, né? O maluco da C&A... O Thiaguinho. Não, o Thiaguinho tem cabelo. Eu acho que não. Ele tem cabelo baixinho, porra. Não sei. O Péricles... É, o Thiaguinho. Ele tem cabelo, ele tem cabelo. Ele tem cabelo, ele tem cabelo. Tem, o Thiaguinho? É, tem. Carta de mulher. Carta de mulher. Reika Aiba, tipo B. Ela é careca? Não. Ah, então não tem graça. Que que é isso? Não, quero playar não, porra. Vai tomar no seu cu. Vai tomar no seu cu. Aí, Maquimura Makoto. Vai, Kiryu, explica pra eles. Valeu por você desistir, amigo. Amigo! Hoje a minha inspiração. Eu vou abaixar o que eu tô assistindo aqui. Amigo, você é uma amiga da facilitação? Ela te ajuda, às vezes, as pessoas tals. E eu... Facilitação, parece que, mano... Eu sei que você fala facilitação. É, ela organiza as coisas. Eu desenvolvi um crush nela, assim, tô perdido, cara. E a mãe da Santa Catarina. Não sei o que fazer. Não sei o que fazer. A mina tem uma cara de chonga, eu vou passar aqui. Não é aquela que é, tipo, tem cara de novinho? Uma que é, que eu pedi pra vocês talkar uma vez. No Facebook, que eu não tinha. É. Ela tem uma cara de chonga e ela fala do jeito de chonga. Sabe como eu sou, né? Eu não posso dar uma ponta. Falar em ponta? É que não é, né? Aí não pode, né? Mas encontrei uma das suas ex da Nunu, Nunu, Nunu. Qual? A... 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 Uma das? Que uma? Eu só tenho duas. A... A Fernanda não tá no Bumble. A Feroine que tá no Bumble? Porra, a Bruno. Não é pra falar o nome também né, caralho? Eu fiquei olhando procurando, queria dar super like. Cadê? Vou abrir. Hoje? Você encontrou? Não, foi no final de semana, não lembro quando. Eu fiquei nem batendo se eu te falava ou não. Eu fiquei sem lá. Pelo like, pode falar. Porque eu vou agora procurar ela, porra. Na verdade, eu ia tirar o print e mandar, mas eu não vou fazer isso. Não. Mandar não precisa também, né? Ela tá gatinha nos fotos? Eu tenho o tamanho dela. Qual o tamanho dela? Qual o tamanho dela? Eu não lembro. Caralho, ela com certeza me achou na frente. Já me deu um não. Entendi, entendi. Eu vou te encontrar logo. Tem certeza. Cara, procurando sarna pra se coçar, né? Impressionante. É, eu gosto de confusão. 30 anos e ainda não aprendeu, né? Caralho. Tá vendo essa estrelinha aqui, ó? Estrelinha. 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 Ah, tá. Estrelinha. Estrelinha. Tem uma amiga dela que eu já achei 10 mil vezes aqui. Estrelinha. Ah, amizade. Eu quero o problema pra minha cabeça. Eu quero chorar. Estrelinha. Nem mesmo esse sabate amor pode nos resumir. Tá aí uma coisa que a gente não vê mais. Telefone... Cabine telefônica? Na rua? A gente nunca viu no Brasil, mas... Não tem nem mais orelhão. Orelhão? O yeyão? Pô, talvez seja a distância, por isso que eu não campo em contra. Uh... Sabe o que ele põe aqui? Bruno, eu não lembro. Eu vi, eu tive um... Agora, uma coisa que você vai lembrar. Você deu um ataque de riso. Ah, tá. Você deu like isso aí. Não, 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 não. Ah, João. Não. Caraca. Você gostou de vocês, João? Ok, mas não. Ok. Mas... Kuzê é um homem que está lá. Você acha que eu vou... Não, mano. Pelo amor de Deus. Kuzê é... Shibu-Sawa no mê-lei de u-go-ite-ir-you-da. Ei, Messe, esse samba de amor pode não resumir. Mano, eu acho que eu tô animado. Que finalmente eu tomei... Remédio Sports, meu... Meu ouvido pariu de doer. Ah, ok. Eu pensei que era outro... Outro que a minha anima do mundo. Não, não. Não uso... Drugs. Sou... Stray Edge. Não. Tô falando do... Psicotrópicos, pô. Não, então. Não, não uso Drugs. Eu sou... Tachimano é o Hitchfuku door no Crescendo Builder. Kuzê mo il. Olha, esse aqui é meio nerd. Letizgo! Letizgo, porra! Como passou, rapaz? Agora é hora... De novo, hora da porradaria. Pra finalizar esse capítulo. Amizade! Só que eu preciso comprar uns... Uns bagulho... Acho que não, acho que não. Acho que não. Acho que não. Acho que dá pra ir direto. É o mesmo nome, mas é outra pessoa. O que é isso? O que é isso? Vamos, Nishikiyama. Caralho, a mina teleportou aqui. Máquimura Nakota... Zuto Tachibana no coto o sagashtetano... A amizade. Nem mesmo a força do tempo irá resumir... O que é isso? Tá, amizade. O que é isso? Tachibana, você também conhece o que é isso? Tô feliz hoje. Consegui resolver uns negócios. Quase morri no meio da tarde, mesmo assim consegui. Vamo lá. Tô cortando mais dedo. Tá dando certo. Só tô com umas manchas na pele que eu acho que tô morrendo. Mas calma aí. E a dentista... Crescendo Vila. Aqui está Tachibana. Tá bom. Sim. Aqui está perto da cidade. Quero se derrubar. Crescendo. Se eu não entrar em uma vez, eu não posso voltar. É o suficiente para você? Sim, tô pronto. Vamos p***. Vamo. Vamos p***. Eu tô aqui e pronto. Tô aqui e pronto. Você não tá entendendo. Tô aqui. Tô aqui e pronto. Tô aqui e pronto. Tô aqui e pronto. Tô aqui e pronto. Amor em um ano... Amor em um ano... Caralho, o maluco está estourado. Oh, e aí filho, vai marcar ou não? Ah, Marcelo, joga um Fifi. Não. Ah, vai jogar Fifi daqui a pouco para o meio. Por que você está jogando o Yakuza 20? Yakuza 20? Por que você está jogando Yakuza trânsito? Esmagou o dedinho do cara, pô. Ele está ensinando a torturar. Ele está ensinando a torturar? Ah, que maravilha. Isso você não vê no Fifinha, né? Não. Qual a família? Não. Qual a família? Calma aí. Dá pra escutar o Marcelo, hein? O que está torturando? Não, o Makoto Makimura, ele está torturando. É a mina, porra. A mina cega. Ah, tá. Ainda não tem nada. Não tem nada. O que está torturando? Não tem nada. Não tem nada. Ah, tá. Você tem que procurar não? Mas você não tem nada? Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. o chão de um dia e 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 com esse aqui não e 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 meu deus eu achei minha amiga aqui Ué, ela não namorava com o primo dela? Oi? Que isso? Eu conheço essa mina Não dá pra ver, né? Mas sabe se eu conheço Ok Fique anotado Ela tinha um lance que ela namorava com um primo segundo, terceiro Que fique anotado que o Bruno conhece uma mina que namora com um primo Namorava, porque ela tá no bamosco Ah, ué, entende isso, você pode ter aberto a relação também Não tá escrito aqui Ué, ué Eu fiz um uau, uau, uau A musga lá do... como é que é o... Do hantyroch Do hantyroch Na mina que namora o primo? Não Não é, outra que eu vi Porra, não tem nada Caralho, quanto mais eu tento arrumar essa merda Pior switch Oh, meu Cadê? 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 Será que esse cara não tem vida infinita, é isso? Hã? Será que esse cara não tem vida infinita? Não Não Dá um especial zoom, o cara perde um milésimo de vida Ah, eu perdi a oportunidade de dar um... Puta, dá um golpe forte agora Ah é Nunca perca as oportunidades, maçã Amizade Talvez elas nunca voltem Pô, já era, ela me deu dislike antes do achar ela Cara, você ainda tava esperando, mas já Aumenta aí a... 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 a distância Será? Talvez, talvez, eu estou Calcula, calcula o quão longe a sua casa é da minha casa Não, a minha... o meu já tá 21km E eu não sei onde ela tá morando, ela tá morando perto da sua casa ou não? Sei lá, acho que sim né, mano Vamos ver onde ela mora Vamos pro Tito, o Tito que sabe dessas coisas Quero saber também Se eu souber exatamente, perde um pouco a... Matei Eu vou andar no bairro, olhando pros lados Tô matei num jab Tô matei num jab Amizade Nem mesmo a força do peido irá destruir 10km, pô Tachivana Com vinte e um tem que aparecer Com vinte e um tem que aparecer, pô Tenha mesmo esse peido de amor pode... Quero perdão Quero perdão Quero perdão em você, irmão Que nojo, Peter Que nojo Que nojo Que nojo Que nojo Que nojo Tem que dar Entra Não 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 Turma Tem mais quantas aqui, quantas? Viraliza, o seu olhar viraliza Me ilumina, não é? Sei lá Bom, foda-se Eu acho que eu bati minha quarta Valeu Falou Quem gostou, gostou Quem não gostou, que se foda Eu tô com fome Eu não sei fazer Mas sim, coesinha Quero chorar Quero chorar Quero chorar Você tá constipado? Não Você não devia estar na aula hoje? Não Oh, tá rolando um cutscene Desculpa, eu quero dar essa atenção Um maluco acabou de morrer Parabéns E vocês falando de peido Enquanto isso Você tá de fora, mano Você tá de fora? Não Cadê? Me par Porra, Jão Por que você foi me falar isso? Agora eu vou ficar aqui umas duas horas Até eu desistir Porra, eu sou me � Amigo! A gente tem que se penetrar, ele fala penetrar no que? Por toda a nossa amizade O que ele falou Marcelo? Poderia repetir a frase? Não, tudo bem, depois eu vou A vida do Krio é uma vida fodida, só acontece tragédico esse porra Ele tá falando de Terno, ele tá bem O foda é que eu sei o que acontece no primeiro jogo Não sei o que acontece depois, mas caralho Entre esse e o primeiro jogo, ele só se fode, mano Caralho, acho uma mina que chama Dimitri Chiriu O兄-chan? 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 Caralho Que triste Pô, a mina nunca encontrou o irmão dela E ele chegou a saber que tava com a irmã dela? Sim Mesmo nome Mas é outro Calma Câmpa 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 Graças a Deus. Graças a Deus. Deixa eu passar a boca. Teis. Tumando. rêvé, a porção. Falando em ex, é ele amigo de alguém, perto de alguém ou a enterroca. agora, hein? Minha? Uou! Manda um contato aí. Certeza que é. Minha? É, eu acho que é ela, sim. A Bi ou a Brida? Ela tem uma sereia no braço? E direito? Tem. Um olho no esquerdo, aqui embaixo. Sim! Manda aí, manda aí. Manda aí o quê? O perfil? Por que eu vou mandar o perfil? Você quer mandar um print? Não tem como mandar o perfil. Não é. Eu não quero. Eu não quero. Eu tenho que me convocar, acho que é. Eu não sei. Não, tem como. Eu vou dar like nela. Quem é que eu me escuto? Não me escuta aí. Ah, é isso aí. Ah, é isso aí? É. Ok. É. É. Há trinta e dois anos, Titor. Tá escrito assim, a idade foi errada. Boa! Peraí, mas quem? Ah, aqui tem uma tatuagem num braço e outra no outro. Ah, não sei quem é. Mas, o Titor, ela cita muito do chorão do Charlie Brown? Não sei. Bom, começamos o capítulo 15. Caralho Bruno, tá gripado? E aí cocaína. Ah, entendi. Boa! Oh, Boa! Por onde que foi? Boa! 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 Se pá que rola um combé com a briga, não sei. ano é um combate de!!!! Vitor, não dá pra gente falar a nome!!! oкw do teachito, e eu cheguei num grupo de amigas minha essa semana. não mandei assim um grupo morto eu cheguei e mandei assim não podia se ver né ou coisa gerando aí uma fala não bora só se avisar o que falou até muito ocupado aí a outra já mandou no instagram mas agora eu tô com um pouco de maldade no coração e aqui foi alvejado pela coxinha do skinner é eu tô falando aqui de causação provavelmente mas quer que se eu tomo uma luz como é uma maldade estudo direito sou obcecada por causa dos criminais porra também gosta isso daí eu passo reto porque mano já não aguento mais esse tipo de coisa meus pais estão assistindo então eu peguei o cara o que eu tô falando aqui não é diferente de caso porra olha eu não sei qual pior o que o que eu vou não é verdade aquele aqui eles o comentário do psicopata é legal porra tá bom eu acho que o saco eu vou levar Olha, chegou um ponto aqui que eu tô destruindo minha saúde, eu preciso ir almoçar, viu? Almoçar, jantar, 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 jantar. Ah, amizade. Ô, João, quando que você viu a coisa? Cara, eu não lembro, acho que foi ontem, foi ontem. Bruna, eu não lembro, velho. Ai, tudo bem. Talvez eu tenha sido no sábado. Se der o tempo dela me achar, ainda não. Caralho, você tá vendo? Era por isso que eu não queria falar nada. Agora você tá tipo... Caralho, você é uma peça, viu? Caralho, meu. Amizade. Mano, você pegou isso, abraçou e vai até o fundo, né? Eu tô buscando a amizade. Tá bom. Masoquista pra caralho. Hum, nem reta, não. O que que pode acontecer do lado? Não! A mão dela sair da tela com o seu nome não soco. Hum. 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 Tão descoberto quem é o traidor. Tão descoberto quem é o traidor. Tão descoberto quem é o traidor. Hum. 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 Adivinha, adivinha. Oi? As mães de gato, você fala assim, Minha, não. Meu Deus, a Paula! Eu acho que o Bumble resetou. Resetou todo mundo e tá mostrando gente que já tinha se dado ou não. Talvez tenha sido simplesmente outro perfil. Não, mas eu já vi, hoje eu já vi várias pessoas que, tipo, a ex do Vitor aí que apareceu. O Vitor já falou que ela já tinha achado a gente há muito tempo atrás. Ah, tá, ok. Ela já tinha dado não e tá reaparecendo. Ah, eu já não vou. Hum. Eu me interessei pela história que vocês estão contando, porém... Porém, porém, eu escolhi prestar atenção na história e eu, infelizmente, não consigo prestar atenção nas duas coisas ao mesmo tempo, então depois vocês vão ter que me explicar tudo de novo. não, porque eu não tenho o que explicar. Não, porque eu não tenho o que explicar. Eu vou comer e depois eu vou jogar com o Vitor, eu vou jogar com o Vitor. Eu vou comer e depois eu vou jogar com o Vitor, com o Marcelo. Desculpa, Tito. Eu vou jogar com o Vitor. O quê? Você não ia jogar com o Vitor comigo, caralho? Mas eu não vou jogar com o Vitor, eu vou jogar com o Overwatch. Ahn... Pô, eu vou falar que eu assistiria você jogando Overwatch. Caralho, ele tá aqui, pô. Mas o que você quer jogar, né, porra? Ô, Tito, você joga o Overwatch comigo? Oi? Oi, Lagura. Você joga o Overwatch comigo? Ih, e agora? Fiquinha ou Overwatch? Fiquinha não, é leftezinho ou Overwatch? Mano, pra mim... Olha... Só me fala, só me fala, assim, tipo... O que que você quer jogar, João? Que aí eu me preparo, só isso, só. Não, eu prefiro jogar fiquinha, que o Overwatch eu vou passar raiva. Você que sabe, então. Pronto. Aí todo mundo fica feliz. Quero sorrir seu sorriso, amigo. Deixa eu pegar o outro dia que eu tô melhor, que eu jogo Overwatch. Olá, Lagura. Ué, boa noite, Lagura. Tô fazendo meus upgrades aqui. É Rabu Hotel? Rabu Hotel. Ah, meu Deus. Gente, é sério, eu queria uma obsessão agora. Oh, oh, melhor, melhor ainda. Turco online. Vamos fazer o comecinho da história, e depois eu vou sair pra comer alguma coisa que eu tô com fome. Você vai sair? Sair pra onde? Eu vou sair pra comer. Não, vai sair pra cozinha ou vai sair, sair? Não, vou comer aqui em casa. Ah, eu vou sair pra cozinha. Não, o Lagura tá mandando boa noite pra todo mundo que ele esqueceu o nome. Boa noite, boa noite. Ricardo, José... É... Não, eu me chamo Fábio hoje. Dimitri. Não, é Fábio. É Fábio, é verdade. Se você não tem Twitter mais, o meu terapêutico me chama de Fábio. Pra você me chamar de pressão na pressão, né? Ele mandou assim, não, tchau, tchau, Fábio, até mais. Não, mas tecnicamente, você só falou o seu nome pra ele uma vez. Você tá contando outras histórias. Tá entendendo? Você não fala de você na terceira pessoa. Claro, porque eu não sou o meu maluco, né? É, então. Então ele esquece o seu nome. Porque você não fala muito dele. Sérgio, Fabíolo e Getúlio, com J. É... Fabíolo. Eu quero ser Fabíolo. Fabíolo é muito bom. Poderia ser. Não vejo por que não ser. Eu tenho que... Eu tenho que socar os caras, por acaso. Bem, mesmo a força do Fabíolo irá destruir. É isso que eu tenho que fazer. É isso que eu tenho que fazer. Ui, todo mundo é uma folhinha, né? Nessa rede? Todo mundo. Você também é, você só percebeu. Mas que caralho, hein? Pô, mais 10, hein? Aí eu vou comer. Poxa, eu quero ser. O que eu faço? Um, dois, três, quatro, quatro. Um, dois, três, quatro. Eu vi o episódio 1 de Cavaleiro da Lua. Herói esquizofrênico, melhor coisa das HQs. Eu não manjo muito de... De HQ. Eu sou mais dos animes. Eu não entendo nada dessa parada. Confesso. Eu não entendo nada dessa parada. Eu sou um multiuso. Sou de anime, HQ, jogos, filmes e algumas séries. Não consigo mais, não, viu? Não tenho mais fôlego pra tudo isso, não. Nem anime eu tô vendo mais. Hum. A gente tem que trocar uma ideia então com a galera que tá aqui. Ok. Mas tem muita gente aqui, hein? Puta que o pariu. Ali tem um carro de polícia. Aqui tem um bebum. Porra, caralho. Não falcam palavras. Quanto tempo tô aqui? Aqui aonde? Eu tomei um tiro? Da onde? Aqui, sentado, fazendo a mesma ação. Que ação? Procura no toaí? Fala assim. Fala caçando problemas em uma rede social. Ahn... Mesmo as... Mesmo as... É... Diferentes meios para os mesmos fins, né? Chega, eu vou comer. Não para com isso, caralho. Masca passou a luta. Ah! Não tiro. Ah, sei lá. Isso é um pouco engraçado. Melhorei, porque lógico, depois vocês me doparam. Eu paro. Ah, demorou mais. O que que eu tenho que tomar agora? Daqui a oito, né? Eu tenho que tomar o outro. Não! Caralho! Minha animação é de... Minha animação! Eu quase morri! Autoestima, autoestima, autoestima. Tem algum jeito de eu não morrer aqui? Por favor. Bebida me dá vida, por acaso? Nossa, dá, mas é muito pouco. Não, eu quero não. Eu já tô bebaça, já. E eu acho que eu não tenho quase nenhuma... Boa tarde, galera. Fixi na stream. Ah não, Bruno. Você tem! Aqui tem coisa pra comer ou eu vou ter que ficar bêbado? Eu vou ter que dar o cu. É, só bebida. Beleza, consegui recuperar um pouquinho. Que hora são? Ah, eu acho que eu já vou finalizar, hein? Você come, eu como. A gente... Bate palma. Epina a pipa. E aí... Eu streamo, Fipim. Marcelo, não termine a stream. Eu preciso saber o que vai conhecer com o Yoi Kojima. Com o Majima? E desculpa, viu, Hagura. Você entrou e eu já tava quase finalizando, já. Mas vai ter... Mas... O Jean... O Jean vai streamar a FIFA. Daqui a pouco. Só vou conseguir sair daqui, tipo... Sei lá, salvar. Gente, é possível. Assim, meu siso não tá saindo. Não dá pra ver nada sair. Mas é possível ele tá... Empurrando o... O nervo do dente da frente. E... E isso tá causando ele ficar extremamente sensível. Se eu toco nele e dói, dói até o ouvido, eu acho que eu vou morrer. Eu não vi nada que você tava falando. Tô prestando atenção na história. Porque eu acho que esse dente, meu último dente, acho que não tá caiado. Eu acho que é um siso mesmo. Me empurrando. É a única explicação. Aí eu falei com a dentista hoje e a minha falou assim... Ah, não tô no consultório hoje, amanhã eu vejo. Fui banido, né? Tá, vou ter que bater nesses caras antes de... Lasonha. Que mais? Arroi? Arroi? E uma joia? Não pode. Duas massas. Carboidrato. Não é carboidrato? Não. Não. É... Você tem cerveja pra gente beberitar. Você tem cerveja pra gente beberitar. Eu posso beber todo. Eu posso beber todo até desmaiar. Passando mal escurado. Arroi? Carboidrato. Se você, meu bem. Se você, meu bem. Do tipo Skull também. Todo dia. Talvez meio dia. O diabo encontrei na adega, onde estou indo no barco? Matamo! O diabo encontrei um pedaço de carne, mas não caí no chão. Está tudo certo. Eu cortei um pedaço. Pode, né? Eu não consigo parar o jogo para salvar. Você tem certeza que não vai me aproveitar. E você tem. Calma, estou indo. Calma, calma. Eu me preocupo, Madhima. Eu não resolvi parar de dar uma coisa aqui, Madhima. Mas será que está streamando ainda? Sim. Não consigo parar e salvar? Hum... Não, por favor. Não são nada que me preocupe. É porque você é viciada em Yakuza. É um jogo muito ruim. Eu acho que a história tá ficando boa, né? Falta muito? Não, tá bem no final. Falta esse capítulo mais dois. O que que você vai jogar mesmo? Depois do Yakuza agora? FIFA, Kujão. Não, 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 a sério. Qual o próximo plano? Pokémon. Desafio cu, né? Só Pokémon com cu. Não, desafio fada. Você podia usar um kaku, né? Poderia. Um pikachu, não. Um pikachu. Um pikachu. Eu sou um irmão, mas eu vou poder fazer isso aí. Desafio total lixo. Você só pode ser Pokémon o garbador lá. Um pokémon lixo. Tipo, você tem seis deles na sua casa. É que pena, mano. O que é isso? O que é isso? Tem certeza? Eu tenho. Eu tenho, eu sempre tive. E agora? Não sei. Boa. O que é isso? Eu entendi, Mar島. Eu tenho que saber mais que você tem. Você está no meu objetivo. Você tem que ter o seu exame. Você tem que ter o seu exame de morte. O que é isso? É, ele não tá estimando? Tô, porque eu não consigo pausar pra poder parar o jogo. Eu não consigo salvar. Ela nunca tira ainda. Tá. Bom, eu vou. Eu vou comer. Depois eu volto. Falou. Valeu. Tô. Tô. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Vitor, tá lavando a louça ou tá quebrando tudo? Ô, Gisele, ó o Vitor quebrando a louça toda. Tá quebrando tudo aí na sua casa? Tchau, tchau. 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 Se você gosta de Acht, Kimonkies, Strokes, Interpol e The Cooks, talvez você seja indie. Essa é a nova moda da garotada. Ai, finalmente eu vou conseguir salvar. Ai, finalmente eu vou conseguir salvar. Joga, mulher! Ah, eu vou ter que bater nesses Karanis, ok, tudo bem. Boa noite. Para, eu segui um viagem, demora. Boa noite, meu irmão. Eu tenho um problema. O meu oculo está super torto. E fala nisso, o lado bom do meu óculos quebrou também. Então, eu meti Durepox nele também, igual aqui, Durepox nos outros lados. Eu sei que tem uma merda que as pessoas falam assim, me indica uma música, que o Pandey passa uma música muito merda. O Pandey passa a Teenage Riot do Sonic Q. Pronto, é isso! Acabou! Bliad! Bliad! Dmitry Bliad Dracdor! 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 Finalmente eu posso comer. É isso então gente, muito obrigado. Acho que até o Hagura já vazou também. Já vazou, faz tempo inclusive. Obrigado aí quem apareceu, de verdade. Obrigado por nada! A gente faz conteúdo de graça? Sim! Exatamente! Que apareceu porque o negócio é bom! Achei! 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 Alô! Alô! Calma Bruno, caralho! Deixa eu me despedir aqui e você fala! Fala com o amigo meu! Fala com o amigo meu! Achei! Achei! Ó! É isso então! Eu vou sair pra comer, daqui a pouco o... O João volta, ele vai streamar e eu vou jogar um pouquinho de Fifa com ele. Mas por hoje de Fifa... De Fifa... De Yakuza acabou! Estamos chegando no fim, provavelmente mais umas duas lives aí e acaba. Então... Beijão! Viva! Viva!